Oi pessoal, então, ontem fui na casa da minha tia e aonde eu vou, eu ganho plantas e gosto de também levar plantas Então, ó pessoal, trouxe lá da casa da minha tia uma sacolinha cheia de plantinhas e eu vou mostrar cada uma delas pra vocês Bom, essa aqui, pessoal, é uma crássula, né? É, ó, eu ganhei, ganhei umas mudas, daí eu vou levar lá no trabalho pra fazer mudas Não, aí ganhei, olha só que beleza, ganhei uma colher de cobre, é, cobre não, uma colher de prata Ai, eu sou doido pra uma colher de cobre, e ganhei uma de prata da minha tia Aí, ó, ganhei essa daqui, olha só que escândalo, eu amo plantas variegatas, né? E essa daqui, pessoal, é uma, ela falou que é uma árvore da felicidade variegata, ó Depois eu mostro a minha árvore da felicidade grande Ó, pessoal, ganhei um mini antúrio, ó Vermelho, olha só, tem até a florzinha dele Então, eu ganhei Ganhei também, ó, uma Uma orelha de bulo, ó Ela muda da ponta da folha, ó E ela caiu em outro vazinho e tava enraizada já Vou colocar ali, vai sujar a minha toalha, mas não tem problema Ganhei essa flor de maio, ó Ela é totalmente branquinha Diferente da que eu tenho, né? Que a minha é roxinha É, tem um labelo roxo Falando em roxinha, ó Ganhei essa crássula roxinha, ó Ganhei uma toceirinha dela Ganhei também, ó Essa outra suculenta aqui, ó Eu vou tirar muito pra não sujar Ó, pessoal Essa daqui é um cacto monstro Não sei se é realmente, mas, ó Eu ganhei Ganhei essa suculentinha aqui, ó Bem fininha Acho que é cabelinho de anjo, irmão Não tenho certeza Ganhei, ó, mais dessa Ó, ganhei essa daqui, ó Que lindinha, ó E daí ganhei também, ó Uma outra flor de maio, ó Só que essa é um rosinha clarinho Ó E caiu a flor Um rosa clarinho Aí ganhei também, ó, pessoal Um cacto amendoim E ganhei uma folha dessa agave aqui Olha que linda Será que vai brotar pela folha? Tomara que sim Eu levei também pra ela Uma suculenta, né, pessoal E daí nós vamos trocar Ainda tem que levar Mais umas flor de maio E eu quero mostrar a minha flor de maio Aqui que tá linda Olha a minha rosinha como tá Cheia de florzinhas, ó E eu tenho uma outra ali Que também abriu flor Mas não deu pra mim mostrar, ó Ela é vermelha Ó, viu? A minha branca tem esse Coisinha roxinha E daí eu vou levar essa Amarela pra ela Que eu tenho, né Bem linda Ganhar plantas é tudo de bom, né Aí eu ganhei essa daqui Só que eu não ganhei da minha tia Eu ganhei da minha amiga Bia, ó Ganhei essa daqui Que é bonitinha Ela já tem até um filhotinho aqui na ponta Eu ganhei também dela Essa daqui, ó Bem bonitinha, ó E ganhei essa daqui também, ó Depois eu vou plantar Agora eu quero mostrar, pessoal Os meus cafés O jeito que tá Olha só Como está os meus pés de café Olha Cheio de frutas, ó Ela está com umas manchas, assim Nas folhas Mas acredito que é por causa do frio Lá tem alguns que não está tão bonito Igual os outros, ó Tem poucas frutas Eu acho que é por causa da Do pé de nozes Aqui, ó Que já tá caindo as folhas Para entrar em dormência Por isso que está amarelando Mostrar meu pé de Manacá da Serra Que tá, ó Lindo que tá, ó Muito linda Se você gostou Por favor Deixe aquele like Se inscreva no canal Ative a sinetinha Para não perder as notificações Beijos da Cris Tchau 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 Tchau